Em 1 de setembro de 1991, fundamos a GraziMetal, oriunda do nome Graziella, no início com seis funcionários. Nosso objetivo era focar em bandejas de suspensão, tubos de geração e suportes de motor. Atualmente, o grupo GraziMetal possui mais de 250 colaboradores diretos e mais de mil indiretos. No desenvolvimento dos nossos produtos, a GraziMetal usa a tecnologia de engenharia reversa. Em sua área de CNC, conta com um parque industrial de 20 máquinas com comandos automatizados e cinco máquinas copiadoras. Em nosso portfólio, contempla oito linhas de produtos automotivos. Linha de bandejas para suspensão, tubos de refrigeração do motor, pratos de molas, tirantes e bieletas, pivôs de bandejas, barras axiais, braços de suspensão, suportes do motor e câmbio. Somos o maior fabricante de bandejas da América Latina? Nesse sentido, nos orgulhamos muito em fabricar produtos 100% em solo brasileiro. Qualidade comprovada com mais de 32 anos no mercado do aftermarket, fornecendo aos nossos clientes um atendimento de excelência e certificação com a garantia total de nossos produtos. Estampamos nossa marca em baixo relevo em todos os nossos produtos. Desta forma, garantimos a procedência e evitamos a falsificação. Trabalhamos incansavelmente para mitigar os custos no objetivo de otimizar a operação e oferecer preços justos e competitivos para o mercado. Temos como material de apoio promocional, catálogo físico, catálogo digital Ideia 2001 e o catálogo online Busca na Rede, no intuito de informar e disponibilizar as informações precisas e com transparência sobre nossos produtos. Estamos presentes não apenas no Brasil, mas como na América Latina em países como Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai. Na Europa, estamos presentes na Alemanha, Dinamarca e Itália, presentes também no México e Estados Unidos. Como vocês podem ver no vídeo, todas as etapas de produção dos itens da Grazi Metal têm a sua qualidade comprovada. Atualmente, a nossa linha é uma linha extremamente completa, onde as nossas famílias de produtos atendem diversas áreas do mercado de aftermarket, envolvendo suspensão, direção, arrefecimento e motor. Agradecemos a Deus toda a colaboração que tem nos prestado, tem nos dado, tem nos atendido e agradecemos também a todos os nossos colaboradores, que sem eles jamais teríamos alcançado os nossos objetivos. Legenda Adriana Zanotto